Fala galera, beleza? Seguinte galera, estamos aqui começando mais um vídeo, certo? E nesse vídeo aqui hoje galera, eu vou trazer para vocês um, um não né, dois indicadores que vão mostrar para vocês os melhores momentos na história para se estar acumulando criptomoedas e o segundo indicador que eu vou mostrar mostra também o momento que você deve estar realizando a venda das suas criptomoedas, tá? Vale deixar claro galera, esse vídeo aqui, esse indicador, essa estratégia é para quem quer comprar criptomoedas pensando no longo prazo, pensando nos ciclos de halving do Bitcoin, os ciclos onde o mercado se valoriza por conta do halving e depois se desvaloriza por passar o efeito do halving, tá? Então esses indicadores, essa estratégia aqui não é uma coisa para curto prazo, não é uma coisa para futuros, não é uma coisa para position trade, não é uma coisa para swing trade, nada do tipo, isso aqui é para longo prazo, para quem gosta de investir com base no ciclo de halving, que é onde a gente consegue ganhar mais dinheiro dentro do mercado, certo? Então se você gostar do vídeo, fideliza no like, se inscreve no canal caso você não for inscrito, tá? As estatísticas aqui do YouTube mostram que a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas, então se você puder se inscrever caso você goste do vídeo, vou ficar muito agradecido, beleza? Deixe um comentário também o que você vai achar desses indicadores, dessa estratégia que eu vou estar trazendo aqui para vocês, vídeos, certo? E me segue nas redes sociais, tá? Eu tenho um canal gratuito no Telegram onde eu passo informações e às vezes algumas oportunidades em relação ao mercado de criptomoedas e tenho também o meu Instagram, onde eu estou sempre postando lá conteúdo para vocês, seja no feed, seja no store, seja trocando ideia com vocês no direct, ajudando vocês com alguma dúvida, alguma coisa pontual em relação ao mercado, enfim, vale muito a pena, beleza? Beleza? Então vamos lá para que a gente não enrole demais e o vídeo não fique muito longo porque vocês não gostam de vídeos longos, certo? Então vamos lá, galera. Eu estou aqui no meu Trading View, tá? Para quem não conhece essa plataforma, nunca teve acesso e quer acessar ela, abre aí uma aba aí no seu Chrome, no seu Google, certo? Escrita Trading View, aqui ó, Trading View, já até apareceu aqui para mim, ó. É o primeiro aqui, ó, br.tradingview.com. Você clica nele e já vai cair lá naquele gráfico que eu estou aqui, ó. Já vai cair lá naquele site que eu estou aqui, ó. Pronto, clicou aqui em Trading View. Aqui você vai cair aqui, na verdade você não caiu direto no gráfico, né? Você caiu aqui no site, está carregando aqui, enfim, tem diversas opções de gráfico aqui para você acompanhar. Você pode usar de forma gratuita o Trading View ou, se preferir, você pode usar de forma paga. Você pode procurar aqui, por exemplo, ah, vamos lá, quero ver aqui, é gráfico aqui do Ethereum. Vamos lá, abrir aqui o gráfico aqui do Ethereum. Cliquei ali no Ethereum, cliquei em gráfico. Aí já vai abrir aqui o gráfico aqui para eu poder fazer aqui minha análise. Aqui tem vários indicadores, tem o dia aí, tem velas, tá? Eu não ganho nada para divulgar essa plataforma aqui, só estou passando porque é a plataforma que eu estou utilizando para fazer minhas análises, tá? Ao contrário, ao invés de eu ganhar, eu gasto para utilizar essa plataforma, né? Porque eu pago para poder estar utilizando aqui essa plataforma, beleza? Mas é a melhor do mercado aí do meu ponto de vista, então é só você buscar no Google aí que você encontra e você vai poder fazer o que eu vou ensinar aqui no vídeo para vocês hoje, beleza? Então, deixa eu fechar aqui e voltar aqui para onde a gente estava aqui no gráfico aqui do Bitcoin. Seguinte, galera. O primeiro dos indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é muito simples e muito fácil de se usar, tá? Ele chama média móvel, beleza, galera? Essa média móvel que a gente adiciona aqui no gráfico aqui para poder fazer investimentos de longo prazo não é uma média móvel comum como a maioria das pessoas usam, certo? A média móvel é um indicador bastante conhecido no mercado, tá? Para quem trabalha com day trade, para quem trabalha com investimentos de position, swing trade, coisa do tipo. A média móvel é um indicador muito conhecido, é uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas e que também é muito utilizada para quem gosta de fazer investimentos no longo prazo com base no ciclo de halving do Bitcoin, certo? A média que a gente vai usar aqui hoje, ela é um pouco diferente da média que a grande maioria das pessoas costumam usar, certo? O pessoal costuma usar a média móvel com base nas últimas oito horas de movimentação do gráfico ou com base nos últimos oito dias ou com base, então, no máximo, nas últimas oito semanas. Mas a média móvel que a gente usa, para poder fazer uma análise e saber identificar se um ativo está num bom ponto de compra para que a gente possa conseguir uma boa valorização no longo prazo, é diferente. Essa média móvel que a gente usa é a média móvel de oitenta semanas, que é essa aqui que vai aparecer no meu gráfico bem agora. Vocês estão vendo aí, ó. Essa daqui, ela é a média móvel de oitenta semanas. Se vocês olharem assim, vocês percebem, né, que pouquíssimas vezes, raramente, a gente vê o gráfico abaixo da média móvel de oitenta semanas, ó. Média móvel de oitenta semanas, aqui, certo? O gráfico abaixo. Raras vezes é que a gente vê o gráfico abaixo da média móvel de oitenta semanas. Na maioria das vezes, a gente vê o gráfico acima da média móvel de oitenta semanas. Por quê? Porque no longo prazo, certo, o mercado tende a ter muito mais movimentos de alta do que movimentos de baixa. E o gráfico só entra abaixo da média móvel de oitenta semanas quando a gente está sofrendo com quedas no mercado, certo? Então, vamos lá, ó, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, o poder e a eficiência da média móvel de oitenta semanas e como que a gente usa ela. Seguinte, a gente adiciona a média móvel aqui de oitenta semanas no gráfico. E o filtro pra gente poder comprar, investir pro longo prazo, é o seguinte. Sempre que o gráfico se encontrar abaixo ou próximo da média móvel de oitenta semanas, indica um excelente momento pra comprar e acumular criptomoedas para o longo prazo. Porque após o gráfico visitar a média móvel de oitenta semanas, quase sempre, em seguida, ele entrega uma valorização gigantesca de mil, dois mil, três mil, cinco mil por cento. Como vocês podem observar aqui, ó, nesse período aqui, ó, a gente estava aqui no halving aqui, certo? De dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete, o mercado teve uma grande valorização. Depois, no pós-halving, a gente teve uma grande desvalorização e entramos abaixo da média móvel aqui de oitenta semanas. E depois a gente teve aqui, ó, ficamos um tempo aqui abaixo da média móvel, o mercado saiu um pouquinho, lateralizou, mas continuou próximo, indicando um bom momento de compra. Depois caiu de novo e depois teve uma disparada. Vamos observar, galera, quantos por cento de lucro o Bitcoin entregou pra quem começou a acumular bitcoins quando ele entrou abaixo da média móvel de oitenta semanas, lá em dois mil e dezoito. Vamos ver quantos de lucro foi entregue pra esse cara que começou a comprar lá em dois mil e dezoito. Vamos supor que o cara começou a comprar aqui, né, no momento mais fundo da média móvel de oitenta semanas e segurou seus bitcoins até o efeito do halving que aconteceu em dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um. A gente pode puxar outros exemplos vindo daqui de trás aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico aqui, num período mais pra trás aqui, ó. Observem aqui atrás aqui, o gráfico tá dentro da média móvel, tá bem pequenininho aqui, tá? Eu sei que provavelmente vocês estão vendo esse vídeo pelo celular e não estão conseguindo nem olhar o gráfico aqui de tão pequeno que tá, mas pra mim no computador tá muito pequeno também, tá, galera? Porque esse aqui é o gráfico de mais de dez anos do Bitcoin, tá? Então ele fica bem pequeno dessa maneira aqui mesmo, beleza? Vamos lá, vamos puxar aqui, ó. Média móvel de oitenta semanas dentro do... Gráfico abaixo da média móvel dentro de... O gráfico abaixo da média móvel de oitenta semanas em dois mil e dezesseis. Comprou aqui, o cara que comprou aqui, ó. E segurou até o próximo halving, conseguiu um lucro de 5.477%. E se vocês forem procurar outros ativos, vai ser a mesma coisa. Vamos procurar aqui, deixa eu ver... É um ativo... Vai, vamos procurar a da Cardano, vamos procurar a Cardano aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar um gráfico antigo aqui da Cardano na Kraken. Vamos ver se a Kraken tem um gráfico antigo da Cardano. Opa, tem aqui, ó. Aqui, ó. A da Cardano. Nesse período aqui de dois mil e dezenove, Cardano estava abaixo da média móvel de oitenta semanas. Quem começou a comprar aqui e vendeu lá no seu topo histórico, no halving do Bitcoin, em dois mil e vinte e um, conseguiu um lucro de... Seis mil quinhentos e setenta e nove por cento. E isso com diversos outros ativos que vocês vão poder olhar aí no computador de vocês. Cardano, Elink, Ethereum, Bitcoin e todos os outros ativos. Sempre que eles entram abaixo da média móvel de oitenta semanas, representa um excelente momento para você começar a acumular para o longo prazo. Porque sempre após esse movimento, onde ele mergulha abaixo da média móvel, ele entrega uma grande valorização, como vocês puderam ver aqui em todos os exemplos que eu dei. Em todos os exemplos que vocês forem procurar aí na casa de vocês, aí no computador de vocês, vocês vão conseguir ver que todos os exemplos. O ativo mergulhou abaixo da média móvel de oitenta semanas, depois ele entregou uma grande valorização. Mas vale lembrar, tá galera? Ativos fundamentados. Não me venha comprando shitcoin, memecoin, achando que essa grande valorização vai acontecer. Se vocês forem procurar aí no gráfico das shitcoins, das memecoins e coisa do tipo, vocês vão ver que esse movimento não se repete. Esse movimento só se repete, se confirma ciclo após ciclo, nos ativos fundamentados, certo? Porcaria não conta, beleza? Então, sempre que o gráfico, esse aqui é o primeiro indicador, sempre que o gráfico se encontra abaixo da média móvel de oitenta semanas, é um excelente momento para você acumular criptomoedas pensando nos ciclos de halving, tá? Recentemente, ó, a Cardano, ela mergulhou na média móvel de oitenta semanas, foi no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e dois. Cardano mergulhou abaixo da média móvel de oitenta semanas. Então, desde janeiro, já era um bom momento para estar acumulando Cardano. Você pode falar, Bruno, mas Cardano continuou corrigindo depois. Sim, ela continuou corrigindo, mas sempre abaixo da média móvel de oitenta semanas é um excelente ponto para você ficar acumulando toda semana ou todo mês pensando na grande valorização no longo prazo, certo? Porque quanto mais capital você aportar enquanto o ativo estiver abaixo da média móvel de oitenta semanas, mais dinheiro você vai ganhar no próximo ciclo de alta. É um investimento de longo prazo, mas que rende muita grana, certo? Nas criptomoedas. Olha só as assimetrias que eu mostrei para vocês aqui, certo? E sempre, tá, galera, deixar claro para vocês também, sempre que o ativo cai dentro da média móvel de oitenta semanas, dificilmente ele vai muito abaixo disso, tá? Dificilmente ele vai muito abaixo da média móvel. Ele costuma cair, não costuma ir tão abaixo assim, beleza? O Bitcoin, só para tirar aqui, para a gente passar para o próximo indicador, quando foi que o Bitcoin mergulhou de vez aqui na média móvel de oitenta semanas, foi em maio. Em maio ali de dois mil e vinte e dois, ali, o Bitcoin mergulhou de vez abaixo da média móvel de oitenta semanas, então, de lá para cá é sempre um excelente momento para vocês comprar Bitcoin. Abaixo dos trinta e cinco mil dólares, ó, a média móvel de oitenta semanas está aqui no ponto de trinta e cinco mil dólares. Abaixo dos trinta e cinco mil dólares, qualquer preço que você estiver comprando Bitcoin está barato. Seja ele em vinte e quatro mil, seja ele em trinta mil, seja ele em vinte mil, dez mil, qualquer ponto que você estiver comprando Bitcoin abaixo da média móvel de oitenta semanas está barato. E no próximo ciclo de alta, você vai colocar muita grana no bolso, certo? Agora, antes de ir para o próximo indicador, deixa eu mostrar para vocês como que adiciona a média móvel de oitenta semanas ao gráfico, porque eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem. Seguinte, vocês vão entrar aqui no Trading View, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, pesquisando no Google tudo certinho. Aqui em cima, aqui, ó, tem a região que está escrito indicadores. Você vai clicar aqui em indicadores e vai digitar média móvel exponencial. O meu já está salvo aqui, ó, média móvel exponencial. Deixei uma estrelinha aqui para favoritar esse indicador que eu uso demais em qualquer um dos setups dentro do mercado que eu tenho. Enfim, você vai clicar aqui em média móvel exponencial, certo? Beleza, o meu plano do Trading View não permite que eu use mais médias móveis. Beleza, eu vou apagar a média móvel que eu tenho para adicionar de novo. Pronto, apaguei. Aqui, ó, vamos clicar aqui em média móvel. Oh! Mas eu posso usar mais indicadores. Deixa eu remover aqui o super trend. Mano, por que que não está dando certo isso aqui? Pai, deixa eu remover a média móvel de... Só ver qual média móvel que é essa aqui, só para eu poder remover depois. Essa aqui, beleza, 59 no tempo gráfico. Vou remover também. Mano, impossível eu não ir agora, né? Mano, mas eu tenho... O que que está acontecendo? Eu estou com o meu plano atualizado no Trading View. Mano, não tem nem... Sim, não tem nenhum indicador no meu gráfico. O Trading View está falando ainda dessas porcaria aparecendo. Vamos tentar adicionar de novo. Beleza, agora foi. Era por causa dos indicadores que estavam aqui embaixo. Mas vamos lá, galera. Vocês vêm aqui, procuram aqui, média móvel exponencial. Na conta de vocês gratuita, galera, vocês vão poder usar um... Acho que um indicador ou dois. Alguma coisa assim, galera. Um ou dois indicadores. Na minha conta paga aqui, era para eu conseguir usar no mínimo cinco indicadores, né? Só que, pelo visto, não sei o que aconteceu aqui que eu consegui usar só três. Eu tive que excluir a maioria que estava aqui. Mas é o seguinte, vamos lá. Vamos mexer aqui na média móvel de 80 semanas para vocês poderem ver como configura ela. Colocou lá indicadores, média móvel de 80 semanas e ela vai aparecer aqui embaixo. Aí você vai vir aqui, tem o olhinho, tem aqui a configuração. Clica aqui em configuração, certo? E você vem aqui, intervalo de tempo. Primeiro aqui em cima, valores, intervalo de tempo. Aí você vai mudar de gráfico para uma semana. E vai apagar aqui do período de nove para o período de 80. Depois você vai vir aqui em visibilidade. Não, não é visibilidade não. Vai vir aqui em estilo e vai clicar aqui, ó. Vai mudar de linha para área. E vai clicar aqui em cima e vai diminuir aqui, ó. Para que você possa enxergar o gráfico abaixo da média. Certo? Pronto. Média móvel de 80 semanas adicionada ao seu gráfico. Qualquer ponto em que o mercado se encontre abaixo da média móvel de 80 semanas é um excelente ponto de compra. Pode começar a acumular que no próximo halving você vai fazer grana, beleza? Esse é o primeiro indicador. E o segundo indicador, galera, é esse aqui, ó. É esse aqui. É só você digitar aqui no Google I. Bitcoin Investor Tool multiplicador MA de dois anos. É esse indicador aqui. Aqui embaixo aqui, tá? Tem informações aqui de como o indicador funciona. Eu não vou estar lendo aqui para vocês, tá, galera? Caso vocês queiram ler, é só vocês acessarem o site depois. E vocês podem estar lendo aqui a descrição do indicador. Esse indicador, ele é gratuito e tal. Vou até colocar aqui no... Copiar aqui, ó. Copia. Vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Você coloca no Google. Aqui, ó. Primeiro site. Vai demorar um pouquinho aqui, ó. Carregou. Pronto. O mesmo gráfico que o meu que está aqui, ó. Certo? Esse indicador, tá, galera? Ele é gratuito. Não precisa pagar nada para você estar comprando. E o interessante dele é que ele mostra os melhores momentos para você comprar. E também os melhores momentos para você estar vendendo os seus ativos, certo? Seguinte. Tá vendo aqui que a gente tem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo aqui que a gente tem aqui uma linha vermelha, uma linha verde e uma linha azul? Essa linha azul aqui é o preço do ativo, certo? Por exemplo, no dia 21 de agosto de 2014, às 11h59 da noite, o Bitcoin estava sendo cotado em 520 dólares por unidade. Que triste que eu não comprei Bitcoin nessa época, viu? Estava muito barato. E agora eu tenho que comprar caro. Mas, essa linha azul aqui é o preço. Linha verde é... Indica, tá? Essa linha verde aqui, ela indica melhores momentos da história para comprar Bitcoin. Linha vermelha, melhor momento da história para vender Bitcoins. Porque após isso, ele pode começar a sofrer uma queda, tá? Eu não gosto muito de usar a linha vermelha ali para estar realizando vendas de Bitcoins, não, tá, galera? Eu não gosto de usar a linha vermelha, não. Eu gosto mais de fazer uma análise sentimental do mercado, uma análise gráfica, ver situações, ver há quanto tempo a gente está em alta para poder realizar vendas. Mas, o que eu gosto aqui nesse gráfico aqui, é que ele nos mostra os melhores momentos da história, assim como a média móvel de 80 semanas, ele nos mostra o melhor momento da história para estar comprando Bitcoins. Porque, observem aqui, ó. Essa linha verde, sempre que o gráfico se aproxima dela, certo? Ou afunda abaixo dela, representa melhor momento na história para estar acumulando Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que seja fundamentada, tá? Nesse caso aqui, ó, o gráfico foi se aproximando aqui dessa região aqui, no dia 11 de setembro de 2011 e ficou aqui até mais ou menos aqui em julho de 2012. E após isso, o mercado explodiu. O Bitcoin saiu aqui dos 22 dólares em 11 de junho de 2012 para mais de 970 dólares em 4 de dezembro de 2013. Imagina o lucro que esse cara teve. O cara que comprou aqui, ó, Bitcoin, mano, a 3 dólares. Caraca, mano, 2 dólares. Se eu puxar mais para baixo, aparece 1 dólar, ó. Imagina o cara que comprou com base nesse indicador. Comprou por 2 dólares e pode ter tido a chance de vender por 1.184 dólares cada unidade de Bitcoin. Você tá maluco, por que que esse cara não foi eu, viu? Mas, galera, então esse indicador funciona da seguinte maneira. Sempre que o gráfico, que é essa linha azul, estiver próximo da linha verde ou abaixo da linha verde, é um excelente momento para você estar comprando criptomoedas. Porque perceba aqui, ó, gráfico adentrou abaixo da linha verde, ficou um tempo aqui, depois saiu, certo? Ficou mais um tempo, ó, entrou na linha verde no dia 11 de dezembro de 2014. Saiu e começou a se distanciar em 27 de maio de 2016. De 2014 para 2016. Ficou dois anos, um ano praticamente abaixo da linha verde e um ano próximo da linha verde. Representando um excelente momento para você estar comprando bitcoins. E depois disso, o preço saiu aqui dos 400, dos 200 dólares lá para os 15, 20 mil dólares. 20 mil dólares. O cara comprou, fez dinheiro. Depois aqui novamente, gráfico aproximou, mergulhou abaixo, a gente no momento de compra, compra, acumula, acumula, acumula. Voltou aqui para dentro aqui da abaixo da linha verde, acumula, acumula, acumula. Depois, boom! Gráfico saiu aqui, bitcoin saiu aqui dos 5 mil, 3 mil dólares lá para casa lá dos quase 70 mil dólares por unidade. E agora, atualmente, a gente está abaixo dessa linha verde. A gente entrou, ó... Olha só para vocês verem que interessante como esse indicador aqui se conecta com a média móvel de 80 semanas. A gente entrou abaixo da linha verde exatamente no dia 7 de maio de 2022 às 23h59. O bitcoin entrou abaixo da média móvel de 80 semanas, em definitivo, pela primeira vez, foi no dia 4 de maio de 2022. Ou seja, ele entrou abaixo da média móvel de 80 semanas. Três dias depois, ele entrou abaixo da linha verde, representando, então, que a gente está no melhor momento de toda a história para estar acumulando bitcoin e criptomoedas fundamentada para surfar um grande lucro no próximo ciclo do mercado, em 2024, 2025, quando a gente vai ter halving e efeito de halving no mercado de criptomoedas. E atualmente, a gente está aqui, ó, desde maio até agora, agosto, abaixo aqui dessa linha verde. Eu acredito que até novembro, dezembro, a gente vai ficar abaixo dessa linha verde. Depois pode ser que talvez a gente saia, mas no ano que vem, talvez a gente volte para baixo dessa linha verde ou fique muito próximo, representando um excelente momento. Enfim, galera, de hoje, certo? Até o final, ou até agosto, outubro, setembro, novembro de 2023, é um excelente momento para você que quer comprar criptomoedas e segurar para o próximo halving, certo? E eu já estou comprando já, desde maio eu já estou comprando, tá, galera? Eu já estou acumulando, desde maio eu já estou acumulando. Se eu não me engano, eu comecei a acumular em abril, tá, quando o gráfico se aproximou aqui da linha verde e deu uma falsa mergulhada pela primeira vez aqui na linha roxa, abaixo da média móvel de 80 semanas. Já comecei a acumular, vou acumular para o longo prazo, todo mês, até o próximo halving, para quando chegar lá, pegar aquele lucro pesado, beleza? Então, eram esses dois indicadores que eu tinha para trazer aqui para vocês. Os dois indicadores são top, tá, galera? No TradingView, você consegue usar um indicador de forma gratuita, tá? Então, você vai conseguir adicionar a linha móvel de 80 semanas ao seu gráfico e ver os ativos que você quer comprar, certo? Ver se eles estão em um bom ponto de compra. E esse outro indicador aqui também é gratuito. Vou deixar até o site aqui na descrição aqui, só vocês clicar lá, vocês vão cair aquele indicador gratuito. Gráfico abaixo da linha, preço abaixo da linha verde ou próximo da linha verde. Excelente momento para você comprar, acumular, 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 para fazer uma bolada de dinheiro no próximo ciclo de alta. Beleza? Então, gostou do vídeo? Fideliza com aquele like, se inscreve no canal, caso você não seja um dos nossos inscritos. Me segue no Instagram, acessa o canal gratuito do meu Telegram. Caso você queira participar do meu grupo pago de pessoas que estão focadas e determinadas em investir todo mês, pensando no próximo halving, certo? Receber as minhas recomendações, as criptomoedas que eu estou investindo, as criptomoedas que eu não estou investindo. Tem aqui na descrição um link também. O primeiro link na descrição é o link para você poder participar do meu projeto de Position Trade, certo? Mas não, o projeto mais top que eu já fiz, baratinho, R$199,90 por ano. E lá nesse grupo a gente é focado em investir todos os meses, visando o próximo halving do mercado de criptomoedas em fazer muita grana, beleza? Então é isso aí, família. Gostou? Deixa um like, se inscreve. Tamo junto e até a próxima.